Já olhou para o corno do seu pai e pensou, o que passa na cabeça dele? O jardineiro é Jesus, e as árvores somos nós, somos nós, somos nós, é que tem hora que dá um câmbio aqui em casa, As árvores somos nós, não é nós, é nós, as árvores somos nós, nós, as árvores somos nós, nós, vamos devagarinho que a gente consegue, Olha, eu vou falar uma vez só a frase inteira, para gravar na tua memória, o jardineiro é Jesus, e as árvores somos nós, O jardineiro é Jesus, e as árvores somos nós, e as árvores, 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 fugiu aqui, O jardineiro é Jesus, e as árvores, já está enrolando tudo, calma, calma, O jardineiro é Jesus, e as árvores, árvores, e as árvores, somos nós, nós, Ela fala, e as árvores, você fala, e as árvores, ela fala, somos, você fala, somos, mas se você falar junto, Entendi, e as árvores, e as árvores, e as árvores, e as árvores, não, Árvores, 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 e as árvores, árvores, arvores,